Nós estamos de volta com a Hora da Venenosa e hoje, como eu falei antes do intervalo, hoje é o dia do yoga e a gente estava aqui, inclusive, por isso que vocês viram que a gente está até meio assim, que eu estava tentando fazer alguns movimentos, algumas posições, mas eu ainda não vou conseguir. Mas já lancei aqui um desafio com a Priscila Nery, que é professora, praticante de yoga e eu falei para ela que o ano que vem, daqui um ano, hein gente, quem sabe eu consiga fazer. Você acha que, primeiro, muito bem-vindo, parabéns pelo dia, né, tão importante. A gente fala, ai, gordinha, não consegue fazer, porque a gente só vê os magrinhos fazendo. É possível qualquer pessoa praticar o yoga? É tão possível, porque eu tenho várias alunas, independente de peso, de idade, de limitação física, a prática é possível para todos. Você não precisa fazer aquele movimento perfeito para você estar usufruindo dos bens que a prática traz para você? Na verdade, na prática, nós dizemos que não existe postura perfeita. O que existe é a postura perfeita para o seu corpo. Então, isso é considerando e respeitando os limites do seu corpo, as possibilidades que o seu corpo apresenta naquele momento. Uma das coisas que a gente estava falando, inclusive, no intervalo é essa questão, assim, como é que ela começou a prática da yoga? Porque eu acho que muita gente começa assim, ou porque você está precisando de se conhecer, se encontrar, ou às vezes por uma doença mesmo, né, que você gosta de uma atividade física, mas não pode mais praticar por alguma limitação, né, ou realmente é algo que te impede de fazer aquilo que você estava acostumada a fazer. Isso. Muitas pessoas, recentemente, principalmente por conta da pandemia, têm procurado yoga e isso aumentou muito por conta de crise de ansiedade, depressão, pânico. Existe muita indicação médica hoje em relação ao yoga, a prática de yoga, por conta disso. E quando a gente fala em yoga, muita gente pensa assim, ai, tem alguma coisa a ver com espiritualidade, é alguma seita, alguma religião, é uma prática, é isso? Existe muito misticismo ainda em relação à prática de yoga, né? É claro que isso vai depender muito do professor que guia, e às vezes ele tem uma religiosidade, uma religião em que ele coloca ali mais predominante, mas o yoga em si, ele não tem religião. O que ele busca é despertar no praticante a relação dele com algo maior. Então, isso independe do credo, da religião da pessoa, mas com aquilo que ela acredita. Então, se você é católica, se você é evangélica, se você é muçulmana, se você é espírita, se você é umbandista, enfim, vai buscar trabalhar internamente em você esse despertar da sua conexão com a sua religiosidade. Com aquilo que você acredita. E não com a sua religião, com aquilo que você acredita. Isso é muito legal. Hoje é o dia internacional do yoga, e você sabe o que eu estava selecionando? A gente vai mostrar uma lista aqui dos famosos que praticam yoga há muito tempo, Sabrina Sato é uma delas. E assim, procurei de todos os famosos, olha que linda, achei muito linda essa foto dela com a Zoe ali, porque é essa conexão também, né? Da mãe e filha, e é um momento ali. E bonitinha, logo logo tenho certeza que a Zoe está lá fazendo também, né? Acho que na sequência tem, se não me engano, a Angélica, que também já está incentivando a Eva a praticar, né? E é legal porque você não precisa de nenhum equipamento, né? Você mesma ali com o seu corpo. A Grazi, Massafera, com a sua filha... Não, essa é a Gisele, Gisele Bündchen, com a filha dela lá. Olha que lugar lindo, né? Também ajuda, né? O lugar ajuda. Ela aí com o cachorro, ó, também lá no meio da natureza, né? Que é muito essa proximidade. Acho que agora a próxima, vamos ver quem é. Ah, Carolina Dickmann, muito, né? Assim, mostrando essa elasticidade, esse equilíbrio. Se você controla o equilíbrio do seu corpo, sua mente também vai estar junto, né? Acredito eu, né, Priscila? Aí a Grazi, a gente fala, gente, não vou conseguir nunca fazer um... É uma posição, né? Que a gente fala. Uma postura. Uma postura. No yoga a gente chama de asana. Asana. Olha aí a Letícia Spiller, já quase cinquentona, e aí toda, né? Sempre praticando e mostrando que... E aí o único homem famoso que eu achei, gente, o Rodrigo Hilbert, a esposa dele, Fernanda Lima, também é praticante. Os homens, parece que daqui do Brasil não estão querendo muito, tá? Aí eu separei a última, Isis Valverde, que essa é a posição que eu vou fazer. Hoje, aqui bem tranquila, daqui direto, né, pro hospital, que não vai conseguir. O que é essa postura? Gente, eu... Cadê um dó ali, gente? Na verdade, essa é uma postura... Ela é uma postura... Existe uma postura base em que ela fez uma derivação ali da postura. E tem muito isso? Tem, tem muito. E tem muita postura que é pra foto, né? Ah, tá. Então, na verdade, assim, posturas são diversas. Não existe um número X, só essas posturas, porque o movimento é muito aberto. Então, de repente, nasce uma nova postura, como foi o caso do fato. Daí você, de uma, você vai derivando outras que você vai se sentindo confortável. E de acordo com a sua elasticidade, com aquilo que o seu corpo, o limite do seu corpo, como você disse, né? Sim. E isso vai melhorando conforme a pessoa vai praticando. E é algo que você falou, ah, a natureza ajuda, ajuda. Mas hoje o desafio é a gente conseguir meditar e estar em estado de yoga no meio da agitação, né? No meio do trânsito, do corre do trabalho. Então, é isso que a gente busca. Ninguém vai conseguindo numa cachoeira três vezes por semana ou na praia pra fazer, né? E aí é fácil, né? É, que daí é mais fácil. A prática busca é despertar em você essa consciência de controle das emoções fora também. Quando eu tô no trânsito, quando eu tô lá na tensão do trabalho, na pressão e por aí afora. Tá. E você atende no espaço, né? Sim. Lotus? Flor de Lotus. Flor de Lotus. Que também tem muito a ver, né? Quando a gente fala na Flor de Lotus, né? Tem muita diferença. É um símbolo, né? Do yoga. Aham. E aí, onde fica o estúdio? O estúdio fica na Rua Dallas, número 100, pertinho ali do Lago Paterro. E a Priscila, lógico que não veio aqui só pra ficar sentada linda aqui no tapete. Ela também vai mostrar. Você separou algumas posições, algumas posturas, né? Você ia fazer em pé, mas a gente, pela nossa colocação do estúdio aqui, a gente selecionou algumas pra você fazer sentada ou pelo menos, né? Esse no tapete. Como é que... Mostra uma pra gente. Ou assim, vai começar no nível easy, né? No fácil, pra gente... De repente, você que tá aí na sua casa, pode até começar a pensar em praticar. Sim. A gente pode pensar no básico, que é o simplesmente sentar. Isso aqui pode ser difícil pra algumas pessoas. Porque a gente não tá habituado a ficar sentado no chão. Geralmente a cadeira, sofá. Então, às vezes, tem uma certa limitação aqui, né? Então, o simples setar, elevar os braços lá no alto, entrelaçar as mãos, alongar. Espreguiçar pra um lado, pro outro. Soltar o tronco lá na frente. Crescer um pouquinho com a pontinha dos dedos. E a gente cresce, né, Priscila? Cresce. E deixar soltar todo o peso aqui da região lombar, né? Então, inala devagar, eleva novamente. Daqui a gente pode fazer torções. Torções são bacanas pra criar espaço na coluna. Então, a gente gira tudo lá pro lado, por exemplo, pro lado direito. Solta os braços. Olha lá por cima do ombro. E aí, pode trocar pro outro lado. Respira lá pro outro lado. O que às vezes parece fácil, assim, pra Priscila, pra quem não é praticante, às vezes você consegue virar só um pouquinho. Não tem problema, porque aos poucos você vai ganhando essa liberdade no seu movimento. A gente pode estender uma das pernas, deixar a sola, parte interna do pé, na parte interna da coxa. A sola do pé na parte interna da coxa. Inala e levando os braços lá no alto. E exala soltando. Aqui é importante sempre descer com o peito aberto, né? Pra gente não arredondar as costas, não machucar lá atrás. Então, sempre pensando que eu tô levando o coração lá na frente. E é muito importante a respiração também. Sim, a respiração é algo que com a prática ela vem, né? Então, no início a gente fala pro praticante buscar se conectar com o corpo dele, tentar respirar tranquilo, nasal. E isso vem fluindo com a prática. É claro que na prática a gente tem uma respiração específica dentro, quer dizer, da linha que eu pratico, que existem várias linhas. Isso aí você tem várias linhas. Existem várias linhas. Então, isso vai vindo com a prática. E qual é a sua linha? A minha linha é vinyasa, flow e yoga. Que é? Que é os movimentos mais fluidos. O que isso? Então, é diferente, por exemplo, quando você entra numa postura, para aqui nela, faz X respirações, fica um tempo nela e depois você troca e faz essa mesma postura pro outro lado, por mais X respirações. Uhum. O vinyasa é como se fosse uma meditação em movimento. Se você não para nos movimentos, você... Você não para. Você faz toda uma sequência pro lado do corpo, depois você volta e faz toda essa sequência pro outro lado. Por isso, chama flow. Para ir no flow. É uma prática um pouco mais intensa. Ela trabalha bastante cardiorrespiratório, condicionamento físico. Muito legal. E a atenção no momento presente. E acho que é isso também, né? Eu que sou muito ansiosa e muita gente desenvolveu ainda mais ansiedade na pandemia, é ótimo, né? Porque você precisa se concentrar ali. Você não consegue pensar em várias coisas, no boleto, no aluguel, no trabalho, na filha, nos gatos que estão em casa. Então, assim, você precisa naquele momento se concentrar. Olha, a gente tem um minuto e vinte só. A gente vai pedir, se você puder ir fazendo os movimentos aí pra gente encerrar bem bonito aqui no nosso dia hoje. Sentada. Sentada, se possível, que daí a gente consegue te mostrar. Aí, gente, olha, aqui tá o Instagram, flor de lotus, tudo junto, yoga com Y Londrina. É o Instagram do estúdio. Se você tiver dúvidas, quiser trocar ideia, manda mensagem lá, que é a Priscila e o pessoal de lá. Esse é o Instagram da Priscila, flor.do.yoga, pra seguir no Instagram. Ó, um beijo pra você, volta amanhã, quarta-feira. Um bom dia e leva a vida leve. 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 Um bom dia e leva a vida leve.